Vira e mexe eu escuto profissionais da área de segurança do trabalho reclamando assim Nossa, nossa área é muito difícil, o trabalhador não quer usar EPI, o patrão não quer investir na área de segurança do trabalho, os peritos que vêm aqui de insalubridade, Jesus amado! Deixa eu te contar uma coisa, não reclama não, que essa é a sua profissão, é sua obrigação contornar essas objeções. Quer saber mais? Acompanha esse vídeo aqui. Você já parou para pensar que se todo mundo já nascesse, olha, os empresários, não, o negócio é o seguinte, é investir em saúde e segurança aqui, já vamos fazer um negócio lindo, maravilhoso e tal, todos os funcionários já soubessem que, olha, aqui tem um risco, eu já vou me resguardar, vou me proteger e tudo bonitinho, não precisava nem de norma regulamentadora. Se você está no mercado e você escolheu essa profissão, é para isso, é porque trabalhador realmente não quer pensar em prevenção, não quer usar os EPIs quando tem que usar EPI, alguns empresários não querem investir, não entendem a importância de investir nisso, os peritos, muitos deles são mal formados e tem um baixo entendimento da área de higiene ocupacional e alguns são até mal intencionados. Essa é a realidade do mercado, você escolheu isso? Então para de reclamar, essa é a sua profissão. Se esse mundo perfeito existisse, para que precisaria do profissional de SST? Para que você, engenheiro de segurança do trabalho, ia formar nessa área? Você, tecnólogo de segurança do trabalho, ia estudar para isso? Você, técnico de segurança do trabalho, ia estudar para isso? Precisava, não. Todo mundo ia já, por padrão, já fazer tudo prontinho, 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 não precisava de nada. Se você tem essa profissão hoje, é porque você precisa intervir nessas áreas. Para de beleza. Sério, eu vim ter uma conversa dura com você mesmo, porque eu vejo um monte de reclamão aí que não faz por onde. E eu sei que eu vou fazer esse vídeo aqui, eu vou incomodar muitos, tá? Eu sei que esse vídeo aqui, muitos não vão gostar, mas eu falo a real para você. É isso que você tem que pensar, porque ficar só reclamando que a área é difícil, nossa senhora, não vai te ajudar em nada. O que você está fazendo para fazer de diferente? Então, vamos falar aqui da minha área, de agentes químicos, das perícias, que muita gente reclama aí, de NR15 e tal, os peritos, etc, que tem muitos problemas. Deixa eu te contar uma coisa. Com uma higiene ocupacional bem feita, não tem perito mal formado ou mal intencionado que vai conseguir passar por você. Mas cadê o seu dever de casa? Você está fazendo uma boa gestão desses riscos? Como está o seu programa de gerenciamento de risco? Não tem, né? Não está bem elaborado, você não tem muito conhecimento, você não tem segurança para avaliar e reconhecer riscos químicos? Não, né? Não. Ah, pois é. Ah, Leandro, mas os caras vêm aqui e não querem fazer umas medições, não tem como fazer. Às vezes tem uns agentes que têm uma exposição ali que nem, nem tem nada, e aí o cara quer medir. E por que você está preocupando com isso? Sério. Já te falei. Com higiene ocupacional bem feita, não tem perícia que você tem que se preocupar. Por quê? Se você faz gestão, você consegue contornar todos os problemas descritos por insalubridade na NR15. Se eu estou falando do anexo 11, eu tenho que ultrapassar limite de exposição ocupacional para enquadrar a insalubridade, o adicional de insalubridade. Então, se você faz gestão, pô, morreu, acabou. Anexo 11, anexo 12, acabou. Ah, mas aí tem o anexo 13. Também, se você faz gestão, a primeira coisa que tem que ter no anexo 13 é a exposição ocupacional. Se você garante, faz um trabalho de gestão, você demonstra que você elidiu ou diminuiu significativamente a valores irrisórios as disposições ocupacionais, no anexo 13 não tem enquadramento também. É, está vendo? Então, contra perito mal intencionado ou mal formado, o que você tem que fazer? Gestão, higiene ocupacional. É simples assim. Eu falo isso demais dentro do método HFAS agentes químicos, dentro do meu treinamento, que é para deixar profissionais da área de segurança do trabalho completamente seguros, para reconhecer e avaliar riscos químicos e se destacar nesse mercado de higiene ocupacional. O que é que acontece? Eu falo lá, por exemplo, vou trazer um exemplo aí que eu já cansei de ver gente doida e preocupada. Olha o quingel que contém o etanol. Poxa, o etanol está no anexo 11 da NR15. Ah, tem que fazer medição, tem que fazer medição. Gente, vamos usar métodos para avaliar essas exposições. Será que precisa? O etanol que você usa ali para desinfectar a mão, será que ele gera uma exposição ocupacional que ela é significativa frente a um limite de exposição ocupacional? Não, Leandro. Isso é claro que não. Então, coloque isso no seu documento de gestão. Embase isso tecnicamente. Como você vai embasar isso tecnicamente que essa exposição é desprezível? Lá na faixa marrom eu ensino uma técnica que é o VHR, Vapor Hazard Ratio, que a partir de dados da substância química como pressão de vapor, da temperatura do ambiente, do limite de exposição ocupacional e da ventilação naquele ambiente, você consegue concluir quão é significativa aquela exposição. Você vai ver que num caso desse aí ela é menos de 1% do limite de exposição ocupacional. então ela é desprezível. E aí você justifica isso no seu documento. Justifica isso até no seu laudo. Ah, mas se vier um perito e tiver judicialização disso, ele vai querer medir. E o que você faz nessa situação? Manda o cara medir. Manda ele medir. O que ele vai encontrar? Exposição abaixo do limite. E o que acontece quando dá a exposição abaixo do limite? Você faz o quê? Não enquadra. Então ele vai ser obrigado a não enquadrar. E isso eu dei um caso esdrúxulo, que é o caso do etanol, mas isso é válido para várias substâncias químicas voláteis, que você pode usar para várias. E o anexo 13? Gestão, novamente, como que você tem e aplica as medidas de controle, desde controle de engenharia, eliminação na fonte, eliminação na trajetória, ou também a gestão de EPIs. Tudo isso está ali na sua gestão de higiene ocupacional. Então, eu quero te mandar esse recado de novo. Presta atenção aqui. Se você é um profissional da área de segurança do trabalho, o seu trabalho é realmente implementar a gestão na área de segurança do trabalho. Se você for para a área de higiene ocupacional, se tornar um higienista ocupacional, implementar a higiene ocupacional, e você sim terá desafios. Não é aqui no Brasil, não. É em qualquer lugar do mundo. Porque senão, não precisava da gente. Senão, era só abrir a fábrica e falar, gente, trabalha aí, você já sabe, você está mexendo com produto químico tal, você vai fazer isso daqui, cuidado aí, tá? Então, beleza. Então, todo mundo já sabe, já sabe que tem que tomar cuidado, senão vai dar problema. Pronto, era simples. Então, se você escolheu atuar nessa profissão, seja menos reclamão, e seja melhor tecnicamente, e um melhor profissional, que traga valor para os empresários, e para os funcionários. não seja só o cara chato que fica cobrando, não. Demonstre que você traz resultados para cada uma dessas áreas. Porque aí, assim, você é um profissional diferenciado desse mercado, diferente dos demais. Beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, eu espero que você tenha gostado, e que você tenha entendido um pouquinho do meu posicionamento. É, hoje foi um vídeo um pouquinho diferente aqui, mas para dar um chacoalhão em vocês. Eu não te quero mal. Quando eu começo esses vídeos assim, é porque eu te quero bem, tá? Então, é para dar um chacoalhão em você entender melhor, e você antenar o que você precisa melhorar. Ok? E eu te espero em um próximo vídeo, hein?